80 anos, 8 mandatos de deputado estadual. Mas em plena campanha, o decano Juracileite desistiu de concorrer ao nono mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Problema de saúde. Acima de tudo, a saúde. É melhor viver em paz, com saúde, do que sacrificar só para dizer. E na parte política, há queixas também? Não. Se tem, vai aparecer depois. Comenta-se que seus colégios, seus aliados estavam sendo assediados por concorrentes seus. Isso tem algum fundamento? Isso é normal. Dinheiro solto aí, que ninguém procura saber. Então procura ver primeiro. Isso aí vai ser confirmado. Entrega a Deus. O senhor está assim decepcionado com a política? Como é que o senhor sai da política? Não, sai normal. Eu estaria decepcionado se eu tivesse decepcionado a minha família. Como eu não deixo a minha família, eu não tenho nada de decepção. Mas o senhor esperava ter esse desfecho? Não, eu, com a minha saúde, progredindo, eu tive. Tinha que fazer isso e foi isso que eu ia, minha saúde, sendo prejudicado, eu não ia continuar, voltando para não resistir. Agora, na política, onde o senhor foi mais prejudicado em termos de assédio aos seus aliados? Não, não sou prejudicado, não. Posso não ter sido beneficiado, mas prejudicado, não. Juraci Leite foi duas vezes presidente da Assembleia Legislativa. Foi o primeiro caso de reeleição para a presidência da casa. O experiente deputado conta ainda como fica a relação com a política. Não, porque a política, o político não deixa ela, ela que abandona os feitos e ele fica se vangloriano dizendo que deixou.